Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde nós falamos sobre os livros espíritas. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros que falam sobre a mediunidade e nos ajudam a estudar sobre o tema mediunidade. E já adianto aqui no início desse vídeo que a mediunidade não deve ser estudada somente por aqueles que exercem a mediunidade de forma mais ativa, né, psicografando, não sei, mas por todos, porque todos nós somos médiums em maior ou menor grau. E a mediunidade, a comunicação com os espíritos é um dos princípios, é um dos pilares do espiritismo. Então o espírita deve estudar sobre a mediunidade. Antes então da gente conhecer todos esses livros aqui, já deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Bom, antes da gente começar também, já deixa aqui nos comentários o livro que você usa para estudar sobre a mediunidade. Eu sei que muitas pessoas estudam a mediunidade nos Centros Espíritas e estudam diversos livros, né, nos cursos. Então já deixa aqui embaixo para a gente conhecer também. E, gente, graças a Deus temos muitos livros, muitas opções de livros para estudar a mediunidade. Então eu vou trazer alguns para vocês. E eu tenho certeza, né, tenho certeza, eu sei que está faltando muitos nessa lista, mas eu não consigo mostrar todos aqui num vídeo de uma vez, senão o vídeo vai ficar aqui com 5 horas de vídeo. Mas a gente pode fazer um outro vídeo mais para frente, então deixa aqui embaixo qual livro você usa para estudar a mediunidade que eu quero conhecer e outras pessoas também querem conhecer. E o primeiro livro a ser indicado, gente, é claro, né, não poderia ser outro, o livro dos médiuns de Allan Kardec. O meu é da Editora M, para quem fica curioso, né, ele tem, assim, essa edição em espiral e facilita demais o estudo, gente, quando é assim em espiral. Então, eu indico muito essa edição. Vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado o link para todos os livros que eu vou mostrar. Bom, aqui no livro dos médiuns de Allan Kardec é um dos livros da codificação espírita e ele é essencial, ele nos ajuda a entender tudo, gente, tudo, tudo sobre a comunicação com os espíritos, né, como acontece a comunicação, os tipos de espíritos, os tipos de médium, casas mal-assombradas, até esses assuntos, gente. Vou ler aqui para vocês um pouquinho, olha só. Teoria das manifestações físicas, médios escreventes ou psicógrafos, natureza das comunicações, lugares assombrados, charlatanismo, sobre as evocações. Então, aqui, gente, já vai tirar todas as suas dúvidas. E eu vou começar esse vídeo mostrando esse livro e também falando o seguinte, que se você tem só o livro dos médiuns na sua casa, gente, aqui tem muita, muita, muita informação. Então, estuda ele, gente, que você já vai sair brilhando. Mas se você já estudou esse livro demais e quer aprofundar, eu vou mostrar outros livros que também nos ajudam a fixar o conhecimento que Allan Kardec traz, nos ajudam a entender também mais o conhecimento que Allan Kardec nos traz. Então, gente, quando eu mostro outros livros, não significa que esse é incompleto, significa que você pode aprofundar ainda mais sobre assuntos. Sabe quando você gosta tanto do assunto que você quer ler mil livros sobre aquele assunto? Então, é sobre isso, gente. Tem mil livros. A Doutrina Espírita disponibiliza muitos livros sobre mediunidade. Por que a gente não vai ler eles? Não é mesmo? E, já linkando nisso, o Espírito Miramês, através da mediunidade, Jônio Nismaya, trouxe diversos livros que estudam, que ajudam médiuns. Livros que falam sobre mediunidade. Então, a maioria que eu vou mostrar aqui é de Miramês e Jônio Nismaya. Então, vamos para o segundo livro, que, na verdade, é uma coleção composta de oito livros, que é a coleção Filosofia da Mediunidade. Olha só que coisa linda, gente. São oito livros onde o Espírito Miramês vai fazer comentários sobre o livro dos médiuns. Então, você pode ir lendo o livro dos médiuns e ir lendo essa coleção junto, para você entender, ou lendo ainda mais, sobre aquele assunto que você está lendo ali no livro dos médiuns. Gente, eu nem acredito que eu comprei essa coleção inteira numa feira de livro usado, gente. Ai, meu Deus. Eu estou estudando o livro dos médiuns, gente, atualmente. Então, isso aqui, ó, é ouro nas minhas mãos. Esse livro aqui é do Miramês, do Médio Nismaya, da editora Fonte Viva. Também vou deixar o link aqui embaixo para vocês que querem adquirir essa coleção. O próximo livro é Plenitude Mediúnica, de João Nismaya, do Espírito Miramês, da editora Fonte Viva. Gente, eu amo, né, os livros de Miramês. Quem sabe disso aqui ainda? Porque Miramês, ele fala muito sobre autoeducação, sobre disciplina, sobre reforma íntima. E o médium precisa muito de reforma íntima e autoeducação. E Miramês, em Plenitude Mediúnica, vai trazer assuntos justamente sobre isso, né, falando sobre a luta que a gente tem que ter, não com outras pessoas, mas com a gente mesmo. Para ser cada dia melhor, agir no bem, agir corretamente, colocar a mediunidade em ação com Jesus. Então, cada capítulo desse livro, o capítulo é curtinho, ele vai falar sobre algum tema e nos ensinando a colocar em prática a mediunidade com Jesus, né, a mediunidade no bem. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai falar ajudar e destruir nesse capítulo. Responsabilidade e esquecimento, saúde e doença, equilíbrio e extremos. Ele ensina, ele esclarece e ele também nos ensina a colocar em prática. Esse livro aqui eu tô lendo, tô gostando bastante. O outro livro que eu gostei, gente, foi esse livro aqui, Roteiros Mediônicos, pela Espírito Ivão, do médium Vinícius Lara. Esse livro aqui é da editora Didier, mas foi a Sociedade Espírita Primavera que me enviou e ela também é uma editora. Esse livro é bem interessante, me esclareceu muito, a linguagem é muito tranquila. Nesse livro, o Espírito Ivão vai fazer comentários sobre o livro dos médiuns e sobre o livro No Invisível de Léon Denis. Então, cada capítulo ele vai intercalando. Um capítulo ele fala sobre o livro dos médiuns, no outro sobre o livro de Léon Denis. E é bem esclarecedor, vou ler alguns temas aqui pra vocês também, olha só. A sombra do animismo, identidade dos espíritos, oração no trabalho mediúnico, obsessão com crianças, o perfil do obsessor, os sonhos e o mundo invisível. Então, é muito interessante, vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem também. Ai, gente, eu ainda estou lendo esse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, mas eu já estou amando e estou achando ele super importante, que é o livro Ecos do Passado, Dinâmica de uma Reunião Mediúnica, de Eulália Bueno, da FEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás. O que acontece? Esse livro aqui vem chamar a nossa atenção sobre a importância do estudo, principalmente dos médiuns, daquelas pessoas que participam de reuniões mediúnicas, porque às vezes, chega alguém no centro espírita falando que é médium. Ah, eu estou sentindo isso, aquilo, aquilo, outra pessoa nem é espírita, chega muitas pessoas assim, estou sentindo isso, estou com pressentimentos, intuições, estou vendo espíritos, sou médium. A pessoa chega lá já falando que ela é médium. E aí, o que acontece? Ela frequenta um pouquinho e já colocam ela nas reuniões mediúnicas, sem ter nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de conhecimento. E o quanto isso é prejudicial para o trabalho mediúnico e para a própria pessoa. Então, Eulália Boeno vai chamar muito a nossa atenção sobre isso, sobre a importância do estudo. E sabe o que é legal nesse livro, gente? Que é um livro doutrinário misturado com romance. Então, vocês estão vendo aqui que tem umas páginas mais escuras. Nas páginas escuras são as páginas doutrinárias e as páginas claras são as páginas de romance que vai contar a história de Isadora, que ela tem muita dificuldade em casa, assim como todos nós, não é mesmo? E aí, ela acaba indo ao centro espírita e com o tempo depois, estudando a doutrina espírita, com já um bom tempo na casa espírita, ela começa a trabalhar a mediunidade dela e é convidada para esse estudo. Então, eu estou nessa parte da história, ainda não terminei de ler, estou aqui, mas estou gostando bastante e já indico esse livro porque ele também nos ajuda a entender a mediunidade porque responde várias perguntas, cita o tempo todo Allan Kardec, tá? Então, é maravilhoso, estou gostando. Em breve sai uma resenha só dele. Outro livro, né, gente, do nosso querido e amado Miramês, por John Annes Maia, da editora Fonte Viva, é este livro aqui, Médiuns. Ele faz parte de uma coleção que se chama Miramês e o Evangelho. E aí, nesse livro aqui, é dedicado somente aos Médiuns, sobre mediunidade, e aí, ele traz assim, cada capítulo, ele traz um versículo e ele explica a mediunidade ali ligando com aquele versículo, né? Por exemplo, eu abri aqui, sem querer, num capítulo bem interessante, A Alimentação do Médium. E aí ele traz, não destrua as obras de Deus por causa da comida. Todas as causas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Romanos 14, 20. E aí, então, Miramês vai explicar esse versículo para a mediunidade. E assim, gente, gente, não era, olha só, não era o objetivo do vídeo eu ler isso daqui. Eu abri sem querer, mas agora eu quero ler, porque olha só, é interessante, vou ler só uma linha para vocês. O momento de comer é hora sagrada. Deves selecionar os assuntos se não queres comer a carne da ignorância, que por encanto se estremeia no repasto, perturbando o corpo e atordoando a alma. Gente, esse livro aqui, também, olha só, tá novinho, gente, paguei 5 reais numa feira de livros espíritas, vocês acreditam? Ai, meu Deus. Amo. Ah, deixa eu ler aqui a sinopse para vocês, eu fico emocionada no Fábio de Mino Mês porque eu esqueço de falar do livro, né? Olha só, alguns temas que tem aqui, os guias espirituais, mediunidade aflorada, animismo, eu falo sempre animismo, gente, porque eu acho isso é muito interessante também, mediunidade da fé, reuniões em casa, problemas do médium, eu coloquei um pedacinho de um trecho ontem que fala, política e mediunidade, o médium não é o mestre, almas afins, então, gente, tem muito assunto aqui, o livro é, olha só, gente, olha só quanto conhecimento tem nesse livro aqui, meu Deus, para eu absorver tudo isso aqui é encarnações e encarnações. Bom, e o último livro que eu vou indicar para vocês é o livro Estudando a Mediunidade Consciente, do médium Isodino Rezende, do Espírito, Jerônimo Mendonça, pela editora Chico Xavier, eu já li esse livro aqui tem algum tempo, ele é bem tranquilo de ler e é muito interessante porque ele fala de muitos temas interessantes relacionados à mediunidade, ele também vai comentar sobre os tipos de mediunidade, sobre animismo, obsessão, vai falar da casa espírita, ele traz orientações para as reuniões mediúnicas, orientações para o preparo do médium, então é bem interessante, eu gostei bastante. Bom, eu trouxe esses sete livros, estou falando sete porque eu não estou contando aqui os livros da coleção, porque se eu contar, faz as contas aí, gente. Bom, gente, e assim, como eu disse no início do vídeo, você não precisa ler todos esses, mas se você gosta de estudar assim como eu, se conhecer mais, ler mais, livros de outros autores, é sempre muito bom um complemento ao outro, um ajuda a fixar mais ainda o assunto, porque quanto mais você lê sobre aquilo, mais você fixa aquilo na sua cabeça, mais entra na sua cabeça, você consegue gravar e colocar em prática, colocar em ação. Bom, se você ainda não me contou qual livro você usa para estudar mediunidade ou qual você já leu e gostou, me conta, deixa aqui nos comentários porque eu quero conhecer e as outras pessoas também querem conhecer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se já leu alguma e conta também se você gostou e eu te espero aqui no próximo vídeo. Muito obrigada a todo mundo que está comigo aqui. Até mais!